Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Conversando sobre a Mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje, nós estamos no capítulo 21, na lição 21, que é uma mensagem sobre as reuniões espíritas. E Kardec, nesse capítulo 31 do Livro dos Médiuns, ele vem nos trazendo as informações espíritas, dois espíritos, acerca de diferentes pontos. Então, primeiro sobre o espiritismo, depois sobre os médiuns, agora sobre as reuniões espíritas, já que a divulgação é esse grande foco, não é? Da ideia que irá penetrando, irá modificando o próprio curso da nossa vida, da vida da humanidade. Então, essa mensagem é uma mensagem de Fenelon, que está assim. Meus amigos, quereis formar um grupo espírita? E eu vos aprovo, porque os espíritos não podem ver com satisfação os médiuns que permanecem no isolamento. Deus não lhes deu essa sublime faculdade apenas para si mesmos, mas para o bem geral. Comunicando-se com outros, eles têm mil oportunidades de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, enquanto que, sozinhos, estarão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, encantados por não terem qualquer controle. Agora, aqui está para vós, e, se não estivereis dominados pelo orgulho, vós os compreendereis e tirareis proveito disso. Agora, aqui está para os outros. Compreendeis bem o que deve ser uma reunião espírita? Não. Pois, no vosso zelo, julgais que o que há de melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas a fim de convencê-las. Desenganai-vos. Quanto menos fordes, mais obtereis. É, sobretudo, pelo ascendente moral que exercerdes, que atraireis para vós os incrédulos, muito mais do que pelos fenômenos que obtiverdes. Se apenas pelos fenômenos atrairdes, virão ver-vos por curiosidade, e encontrarei curiosos que não acreditarão que rirão de vós. Se encontrarem dentre vós, unicamente, pessoas dignas de estima, talvez não crêem imediatamente, mas vos respeitarão. O respeito sempre inspira a confiança. Estais convencidos de que o espiritismo deve acarretar uma reforma moral, que o vosso grupo seja apoio do primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs. Por quanto, nesses tempos de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar refúgio. Essa deve ser, meus amigos, uma reunião de verdadeiros espíritas. Então, a mensagem Fenelon foi alguém ligado à filosofia, foi poeta, não é? E traz para a gente muita coisa para pensar. E a gente aproveita para falar um pouquinho, né? Quem é Fenelon, né? É Fenelon. É um dos espíritos da codificação. E ele pertence à equipe do Espírito da Verdade, né? E ele é o nome literário de François de Salignard de Lamotte, nascido no castelo de Fenelon, em Perigord, em 6 de agosto de 1651. Desculpa, eu francês, tá, gente? Foi prelado e escritor francês. Ordenou-se sacerdote em 1675 e passou a dirigir uma instituição que tinha por objetivo reeducar as jovens protestantes convertidas ao catolicismo. Aos 44 anos, tornou-se ancebispo de Cambrai. É autor dos livros Explicações das Máximas dos Santos, As Aventuras de Telemaco, Fábula e Diálogo dos Mortos, O Exame da Consciência de um Rei e Cartas sobre a Ocupação da Academia Francesa. Fenelon aparece nos livros básicos da doutrina espírita, né? Ele assina os prolegômenos dos livros Espíritos, assina a resposta da questão 917, onde é ele que considera o egoísmo, gente, a má difícil das imperfeições humanas, difícil de se superar. No Evangelho, ele tem vários momentos, né? Ele, um, é a revolução moral do homem. No outro, ele fala o homem de bem, os tormentos involuntários, no capítulo 5, a lei de amor, no capítulo 11, o ódio, no capítulo 12, o emprego da riqueza, no capítulo 16. E no Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre as dissertações, nesse capítulo 31, das dissertações espíritas, ele fala das reuniões mediúnicas, né? E da multiplicidade dos grupos espíritas. Então, a gente vê que é alguém assim, que enquanto encarnado, ele já vivia com coordenação de grupos, ele já vivia com o trabalho de ideia, né? A chamada conversão, entre aspas. Ele já fazia isso. Então, a gente sabe que é alguém, que é um espírito superior, que fazendo parte da falange do Espírito Verdade, ele ainda se preocupa com essa boa ideia da divulgação. E aqui na mensagem, é muito bonito, que ele divide em duas partes. Uma parte, ele fala, quando ele é para Kardec, para aquele grupo, na formação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele tem uma fala para dizer, né? E depois ele vai falar para os outros que não estão ali. Para nós, né? Que somos a posteridade na continuidade desse movimento espírita. Então, para o grupo lá de Kardec, ele fala, meus amigos, quereis formar um grupo espírita e eu vos aprovo. Porque os espíritos não podem ver essa com satisfação? Olha só, gente. Os médios que permanecem no isolamento. Isso é uma coisa muito séria, gente. Essas produções, que muitas vezes vêm, sem o respaldo da casa. E a questão do coletivo, ela é fundamental, porque se Jesus, que é o maior espírito que a Terra já concebeu, é o nosso guia e modelo, a competência de Jesus é antes da Terra. e ele vem e forma um colegiado, por que é que a gente, como médio, vai querer produzir sozinho? Então, ele coloca, né? Quer dizer, Deus não deu essa faculdade apenas para si mesmo, mas para o bem geral. E aí alguém pode falar assim, ah, mas aí às vezes o médio se isola, ele produz, produz, produz para o bem geral. Mas quais são as condições em que essa produção se dá? Porque essa questão da ambiência é algo muito sério. E a gente pode compartilhar com os queridos amigos, os ouvintes da rádio, essa experiência que nós vivenciamos no dia a dia. Como quase todo mundo sabe, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, ele é no terraço aqui de casa. Então, o Centro está lá. E a casa, a gente mora na casa, né? Moramos aqui na casa. Gente, hoje, ainda há pouco mesmo, o meu marido conversava comigo. Deus, a que diferença é da prece que eu faço no culto do lar? Daquela prece que a gente vai lá para o Teresa fazer. Porque todo dia, a gente tem na Teresa um culto. Por quê? Continua o nome na caixinha, as pessoas mandam os nomes para a caixinha de prece de radiação, e a gente sabe que a espiritualidade, o trabalho espiritual, a espiritualidade continua trabalhando. Mas a gente diariamente faz um culto na Teresa d'Ávila. E é muito interessante, gente. Aparentemente, é o mesmo espaço físico, mas o espaço espiritual é diferenciado. é isso que a gente precisa entender os aspectos espirituais da casa espírita. É o encontro de mediunidade lá do Leão Deni, durante uns quatro anos, mais ou menos, ele trabalhou assim, a casa espírita espiritual, porque muitas vezes o médium, ele está produzindo, ele está sustentado, ele está na casa espírita, mas ele não tem a visão espiritual da própria casa. Isso é algo muito sério, né? Então ele fala, o médium permanece em isolamento, vai ser ruim, por quê? Ele vem nos dizendo, né, que comunicando-se com os outros, eles têm mil oportunidades de se esclarecerem sobre o mérito das comunicações que recebem, enquanto que sozinhos estarão muito melhor sob o domínio dos espíritos mentirosos, encantados por não terem qualquer controle. Então isso é uma coisa sincera, no começo do trabalho da codificação, a coleta dos trabalhos era mais ou menos nas casas, alguma coisa individual, Kardec recebia comunicações, mensagens, tudo isso, mas mesmo assim, quando a gente pega aquele documento do Canuto de Abreu, que ele fala do começo do espiritismo, né, as médiuns que serviram à codificação, a gente observa, gente, Senhora Jafé, assim, ali já começa a ter uma metodologia, inclusive a introdução da prece, do silêncio, do tipo de conversa que era para ter no ambiente. então há todo um cuidado, não é ritual, não, gente, há todo um cuidado para que a comunicação aconteça de uma forma aproveitosa, de uma forma útil. Então há leis, é isso, leis da comunicação espírita, que é um capítulo maravilhoso que o Leão Denim, na obra No Invisível, ele insere. Então, quando eu estou em conjunto, a gente vai tendo até, sim, o mérito da comunicação. Por quê, gente? Porque muitas vezes, a gente como médium não percebe que está sendo veículo. no programa anterior, nós trabalhamos, né, com o grupo que faz, que coordena o treino do colegiado do Encontro sobre Mediunidade, no Leão Denim, e aí, entre esse grupo, tem uma companhia chamada Marcia Cordeiro, né, que vocês viram, que falou até no finalzinho da entrevista. E ela já falou uma vez para mim assim, é, os espíritos já me deram várias vezes respostas através de coisas que você falou. Olha só, gente, eu não tinha nem noção que aquilo era a resposta para alguma coisa. Mas quando você, através do contato com companheiros, você tem esse retorno, tem esse feedback, você começa a ficar o quê? Muito mais cuidadoso com o conteúdo que você está absorvendo da vida. O que é que eu leio, o que é que eu falo, como eu ajo, como eu penso, como está a minha prece. Por quê? Você percebe que a possibilidade de estar sendo usado por espíritos sérios, responsáveis, bons, para ser útil. Mas como a mediunidade é neutra, você percebe o quê? Ah, se eu não tomar cuidado, olha, daqui a pouco eu posso estar sendo um veículo da destruição, da desordem, da maledicência. Então, é essa instrução que o contato com outros médios, que o trabalho em equipe, vai dar uma fortaleza. Inclusive, porque estabelecendo laços de amizade, a gente começa, não é? A ter, a ter assim, confiança um no outro. Então, eu sei que o outro não está falando porque é invés de alguma coisa, porque está querendo destruir, não. Ele está falando porque ele quer me ajudar. E isto é altamente útil, respeitável e venerável, não é? Mas quando eu estou no isolamento, não. E aí fica muito mais fácil espírito mentiroso, que estão encantados por não terem qualquer controle, assumirem o controle, o comando, da minha orientação mediúnica. eu começo a ter uma confiança ceda, eles começam a adorar isso e daqui a pouco olha eu falando que não devo, olha eu me achando detentora de uma missão, olha eu me julgando melhor que os outros, olha eu criando sistemas, olha eu divulgando esquisitices, tudo porque permaneci só, sem avaliação, sem nada. Bem, meus amigos, estamos então conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos vendo no capítulo 31 das dissertações espíritas, a lição 21 sobre as reuniões espíritas numa mensagem trazida por Fenelon sobre a formação de grupos espíritas, que ele aprova essa formação. Então, nesse primeiro momento ele conversa com Kardec, aquele grupo inicial da sociedade. aí depois ele vem falar para os outros, para nós, compreendeis bem o que deve ser uma reunião espírita? Será que a gente compreende bem o que deve ser? E quando ele fala o que deve ser, ele está falando o ideal, não é o que é não, porque às vezes o que é, pode ser um ponte, um local de encontro, em que vários interesses estão misturados ali, mas ele está falando doutrinariamente, qual é a proposta? E aí ele diz que não, pois no vosso zelo, julgais que o que há de melhor a fazer é reunir o maior número de pessoas a fim de convencê-los. E muitas vezes a pessoa não acha isso. Ah, aquele centro é bom, tem muita gente, e aquele outro é fraquinho, que tem pouquinha gente. Ah, quero formar um grupo para ter muita gente, para ser bem frequentado. Ah, aqui na casa, o estudo quase, quase não vai bem, porque afinal de contas é tão pouquinha a gente no estudo, sabe uma coisa? Não vou fazer o estudo não. E a gente aprendeu no Leão Deni e a gente aprende com Kardec, nem que seja para um. E se você tem aquela aula, aquele estudo para fazer para um, a gente em um determinado momento aqui no Tereza Haddad já tivemos um curso que era uma pessoa, mas o estudo era feito, o planejamento também, o preparo também. Ah, porque tem a plateia desencarnada. Tudo bem, tem a plateia desencarnada, mas aquele um que quer aprender, ele merece o respeito, a solicitude, e vamos respeitar, numa fase do altivo, o trabalho dos guias que encaminharam aquele companheiro para casa. Então, não é pela quantidade, mas sim pelo trabalho que tem que ser realizado. E a gente muitas vezes se engana nisso. Ah, tem muita gente, então é sinal que o trabalho é muito bom. não sei, não sei. Aliás, esse julgamento que ele pode fazer, é só quem está no alto da montanha, porque a gente muitas vezes que está naquele meio, pode estar sendo muito bom para mim. Mas será que em termos legítimos de espiritualização, de cumprimento de metas, ele o é? Ele é assim o é? Então, ele fala assim, desenganai-vos, porque quanto menos fordes, mais obtereis. E aí, há um ponto que Kardec fixa muito, que é a questão da comunhão do pensamento. Com certeza, num grupo muito grande, a uniformização ou a unidade de ideias é muito mais complicado do que num grupo menor. E aí, ele fala, que é sobretudo pelo ascendente moral, que a gente vai atrair o quê? Os incrédulos, mais do que pelos fenômenos. Isso é uma coisa interessante, gente. Porque às vezes, a gente já falou bem nisso, né? A gente acha que é o fenômeno que vai convencer. Por quê? Porque se atrair só pelo fenômeno, vai ter aquele que não vai acreditar, vai ver aquele que vai chegar pela simples curiosidade, né? Aí vai ter aquele curioso que ele vai ver, não vai acreditar, e vão rir. Mas ele fala, mas se encontrarem dentre vós unicamente pessoas dignas de estima, talvez não creia imediatamente mas respeitarão. E o respeito sempre inspira a confiança. Mas a questão do fenômeno é muito séria. Agora mesmo, estamos numa situação, né? A gente está vendo uma situação, está até na mídia há um tempo e tudo, de um determinado médium que produziu fenômeno durante muito tempo, né? E as pessoas iam, mas as pessoas iam para quê? buscando a cura. Era isso. E aí no momento em que há um deslize, uma dificuldade, né? Do médium, a gente vê que a própria colocação é dentro do espiritismo. A gente acaba tendo um cuidado muito grande até para mostrar como é que é a prática espírita, tudo isso. Por quê? Há um comprometimento, porque é multidão atraída pelo fenômeno. e a gente vê aqui há muito tempo no início da codificação sendo falado pelos espíritos superiores, gente, que não é para ser assim, não é isso. Não adianta produzir fenômeno para atrair muita gente, a proposta da doutrina não é esta. Nós temos uma mensagem que um dia a gente vai pegar nas instruções psicofônicas ou Vozes do Grande Além, é um dos dois, da Ana Prado, que foi média de materialização lá no Pará, inclusive o livro O Trabalho dos Mortos, do doutor Nogueira de Faria, tem as fotos, é um trabalho belíssimo publicado pela FEB, que mostra bem o trabalho da média Ana Prado, que ela diz que desencarnada ela vê que o maior trabalho que ela vê, o maior fenômeno, é o da materialização das boas obras. É o da materialização das boas obras. Então, não é a materialização materializa o espírito, tudo bem. Aí você vê, você se dilunga, mas e depois? Você fala, será que foi mesmo? E vamos observar que o fenômeno, quando ele não é consolidado por um estudo sério, quando ele não é consolidado por essa questão, por essa noção interior mesmo, ele sempre vai deixar uma dúvida. Ele sempre vai, até porque os meios de investigação não serão os meios convenientes, que a criatura não sabe, para o fenômeno mediúnico, a ferramenta não será a conveniente. Então, ele fala, mas quando você encontra pessoas sérias, você respeita, mas fulano estava lá? Fulano avaliou o fenômeno como algo verdadeiro? Então, deixa eu pensar. e aí ele coloca, estás convencido de que o espiritismo deve acarretar uma reforma moral. Esse é o principal ponto, gente, é reforma moral. Que o vosso grupo pôs seja o primeiro a dar o exemplo das virtudes cristãs. Então, qual é a principal tarefa do espiritismo? É fornecer ferramentas para a reforma moral. e qual é a principal ferramenta que ela oferece? É a nossa identidade. Somos espíritos imortais. Cada um de nós colhe o que plantou e planta o que vai colher. Somos perfectíveis, filhos de Deus. Fazemos parte de uma grande família, que é a família universal. Temos em Jesus o nosso irmão mais velho, o nosso orientador, o nosso guia e modelo. É isso, gente, que o espiritismo está dando para nós. E aí, com certeza, um grupo menor, um grupo organizado, ele vai ter mais facilidade de ser observado. Enquanto, na multidão, muita coisa se confunde, muita coisa se dispersa. E aí, aqueles companheiros de má vontade, eles vão atacando. Eles vão encarnados e desencarnados. E aí, ele vem trazendo lindamente e encerrando. Porquanto, nesses tempos de egoísmo, é nas sociedades espíritas que a verdadeira caridade deve encontrar um refúgio. Esta deve ser, meus amigos, uma reunião de verdadeiros espíritas. Numa outra ocasião, dar-vos-ei outro conselho. E aí, tem uma notinha em que Kardec fala, conhecemos um senhor que foi aceito para um emprego de confiança numa casa importante porque ele era espírita sincero e consideraram ter encontrado nas suas crenças uma garantia de moralidade. Eu me lembro do nosso professor José Jorge uma vez contando isso, que a criatura foi chamada para testemunhar lá um fato e aí alguém falou assim, não basta, o testemunho dela basta, porque ela é espírita e espírita não mente. Olha só. então ela foi observada e o grupo pequeno ele dá essa chance das pessoas se conhecerem do caráter ser visto. Então, meus amigos, assim, alguns de nós, eu mesmo faço parte de Leandeni e vou a determinadas casas que são grandes, mas a gente sempre percebe que a direção dessas casas procura orientar, procura organizar, procura realizar estudos em pequenos grupos e procura ter sempre uma seriedade muito grande para que a casa não se perca. Centro Espírita é local em que estamos aprendendo a exercitar as virtudes cristãs, como disse Fenelon, que serão a maior garantia nesses tempos de egoísmos, de dificuldade que a nossa sociedade vive. Então, queridos, que possamos ter um dia de paz, de compreensão e de muita gratidão a Deus por essa abençoada rádio Rio de Janeiro que nos permite esse contato tão valioso. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música